Com a canga no pescoço Imensidão Vou andando de joelhos Pelo cansaço Recebendo cutucadas E um ferrão Do carreiro do destino Que rege o tempo Desse meu carro Lotado de ingratidade O meu carro Está pesado E já nem mais canta Pela dor que estou sentindo No coração Não adianta me ferir Carreiro do tempo Por favor tenha Minha piedade Não faz assim Há tempo Estou parado E sem reação Tombado pela velhice Estou no fim O carro da minha sina Não tem mais força Me deixe morrer Em paz tenha dó de mim Meu carro sempre rangeu E meus bois puxaram E a canga me feriu Neste vai e vem Ruminando em passos lentos Nos areões Do cruel carriador Que eu sou rever Nem a borracha do tempo Vai apagar Os rastros de ilusões Que os meus bois têm Com meu dorso calejado Por ferroadas Eu arrasto minha carga Para o além Não adianta me ferir Carreiro do tempo Não adianta me ferir Carreiro do tempo Por favor tenha piedade Não faz assim Há tempo Estou parado E sem reação Bombado pela velhice Estou no fim O carro da minha sina Não tem mais força Me deixe morrer Em paz tenha dó de mim Me deixe morrer em paz Eu não adianto me ferir Carreiro do tempo Que eu sou rever quem O carro da minha sinaillon O carro da minha sinaição O carro da minha sinaição